Jéssica, mais um pouquinho pro lado. Isso, aí tá bom. Os cursos com maior número de vagas de emprego no mercado, você encontra aqui no CETEC. Além de cursos dinâmicos, práticos, com alta qualidade de ensino e duração de dois anos, no CETEC, o seu curso tem um precinho que cabe no seu bolso. Não espere mais, o seu próximo emprego nunca esteve assim, tão próximo de você. Venha você também para o CETEC e mude a sua história. CETEC, tecnicamente, a melhor escolha. Matrículas abertas.